Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um plano de aula agora para bebês. Aqui eu coloquei plano de aula maternal, mas também pode ser para berçário, sendo que a faixa etária é de 0 a 1 ano e 6 meses, como está lá na BNCC, né? Então, vai ser o tema adaptação, acolhida e no início do ano, como receber esses bebês, como fazer atividades lúdicas, brincadeiras com eles, para eles se sentirem bem nesse espaço escolar. Então, eu vou mostrar o passo a passo aqui no meu computador, no meu note, como eu fiz atividades por uma semana. São quatro atividades de acordo com a BNCC e se você já gostou desse tema, já deixe seu joinha, se inscreva aqui no meu canal, que eu vou explicar passo a passo como montar esse plano de aula. Então, vamos aqui aos campos de experiências. Nessas atividades, eu vou usar os quatro campos de experiência, o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, som, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Os objetivos de aprendizagem lá da BNCC, eu vou usar os códigos aqui, né? EI significa educação infantil, 0, 1 a faixa etária de 0 a 1 ano e 6 meses, EF significa escuta, fala, pensamento e imaginação, que é o campo de experiência. E aqui, o 0, 1, que é o objetivo 0, 1. Aqui, então, todos os códigos, né? Esse aqui, o TS, é traços, som, cores e formas. Esse aqui é o corpo, gestos e movimentos. E esse aqui é o eu, o outro e o nós. Então, tá tudo lá na BNCC. Então, a gente vai reconhecer, o nosso objetivo é reconhecer que as crianças se reconheçam quando é chamado pelo seu nome, reconhecendo o nome de outras pessoas. Eles vão começando a aprender, né? São bebês pequenos, mas já vão começando a escutar, a falar o nome de seus coleguinhas. Mas, explorar os sons produzidos com o corpo, que aqui nas atividades, eles vão bater palmas, vão interagir, vão fazer gestos. Aqui também, ó, imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. E interagir com crianças da mesma faixa etária, porque eles vão estar vindo de casa e vão começar a interagir com essas crianças, né? Com os adultos diferentes, as professoras. Então, vão adaptar-se ao convívio social, ó, é a adaptação, tá? Então, eu vou trabalhar esses quatro objetivos de aprendizagem aqui na primeira semana. Então, aqui, bem de forma simples e sucinta, né? O desenvolvimento das atividades, é a metodologia que nós vamos usar. Atividade número um, já deixou o seu joinha aí, gente? É muito importante, tá? Atividade número um é a brincadeira musical O Ursinho Sumiu. Se você não conhece essa atividade musical, está bem completinha aqui nesse link. É só clicar e você vai ver completinho. Mas se você já conhece, é aquela que você vai usar um paninho, né? Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Vai usar um ursinho. Você vai esconder o ursinho no momento. E depois você vai começar a cantar com as crianças. Lembrando que aqui, né, ó, a professora, sentada no chão, convida os bebês para brincar e cantar. Nem todos os bebês vão querer participar no momento. Mas tenho certeza que na medida que você começar a atividade, cantar, eles vão se aproximando e você vai fazendo com aqueles bebês que estão mais tranquilos, estão querendo participar. Se alguns ficarem afastados, não tem problema. Na outra oportunidade, eles brincam. Vamos respeitar o momento de cada criança. Então, eu vou cantar aqui bem rapidinho, ó. É assim, ó, pra quem não conhece. O ursinho sumiu, não sei aonde está. Bata a mão três vezes que nós vamos procurar. Cadê? Cadê? Onde vai se esconder? Aí você vai tapar a criança, né? Um aluninho tapou. Aí você vai, será que está aqui? Aí você vai destapar a criança, vai dizer, não, essa é a nome da criança. A Maria, é o Joãozinho, é o Heitor, né? Então, você vai brincar com a criança e vai, já está estimulando a fala do nome deles. Você vai estar gravando também o nome das crianças, tá? É bem legal. Então, repita quantas vezes achar necessário, falando o nome de todas as crianças. Como eu falei, se nem todos se aproximarem, quiserem participar, uma próxima oportunidade você faz. Senão, você pode repetir várias vezes, até as crianças se cansarem, né? Porque elas também se cansam da atividade e já se afastam. Então, aí você vai ver o momento certo de parar. É a primeira atividade. Segunda atividade, bolinha de sabão. Gente, os bebês adoram, né? Ficar olhando, ficar tocando, ficar destruindo a bolinha de sabão. E aqui nesse link tem uma música bem legal, que eu gosto muito de trabalhar também. Os meus filhos também adoram, que é aquela... Bolinha de sabão, vem aqui na minha mão. Eu vou pegar você, nem que seja de avião. Aí você vai colocar a música e vai fazer as bolinhas de sabão, convidando as crianças a virem brincar. Mais pra interação com as crianças mesmo, né? Então, é a segunda atividade. A terceira também é a brincadeira musical. Porque nessa idade é muito importante a música, né? Atrai muitas crianças. Então, é a do neném não precisa mais chorar. Porque ainda tem aquele chorinho normal de bebês no início. Então, você vai falando que ele não precisa mais chorar. Porque a professora vai cuidar e depois mamãe e papai vai vir buscar. Aí, nesse momento, você vai usar uma boneca ou um bebê, tá? E as crianças também você pode dar pras meninas segurarem. Os meninos segurarem o bebê. E você vai começar a cantar a música com o bebê, esse bebê de brinquedo no colo, né? No segundo momento, você pode até pegar as crianças também e balançar e cantar assim, ó. O neném não precisa mais chorar. Nhe, nhe. O neném não precisa mais chorar. Nhe, nhe. Porque a professora vai cuidar. E depois papai e mamãe vem buscar. Aí, você canta de novo. O neném não precisa mais chorar. Nhe, nhe. Também tá lá disponível no meu canal aqui. Essa atividade completa também. Que você vai cantando, né? E as crianças já vão brincando. No segundo momento, você pode pegar até as crianças no colo. E embalar. E fazer que eles não precisam mais chorar. E a professora vai cuidar. E depois papai e mamãe vem buscar. Eles já vão se acostumando. Que vão ficar na creche. Mas depois o papai e a mamãe buscam, né? É atividade bem pra bebês mesmo, gente, né? A faixa etária de zero a um ano e seis meses. Você também pode usar pra até dois anos. Alguma dessas atividades também. Que eles também gostam. A quarta atividade é a do jacaré. Aquela música do jacaré. Dá pra fazer várias atividades com esse fantoche de jacaré, né? Eu coloquei a primeira aqui. Que é aquela do... Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Aqui o recurso eu trouxe esse... Vou até afastar mais um pouquinho aqui pra vocês verem, né? Esse fantoche de jacaré, né? Que é feito com caixinhas de leite. E também tá disponível aqui no meu canal. Pra você fazer esse fantoche e brincar com as crianças. Aí, ó... A professora cantará a música com o fantoche de jacaré. E fará de conta que ele morde as partes do corpo da criança acompanhando a música. Isso aqui eles gostam bastante de brincar, né? Por exemplo, ó... Vai começar. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda os seus olhos. Aí você tapa. Fecha os olhinhos. Você e os seus olhos, né? E aqui, ó... Cada vez muda o lugar que você vai tapar com a sua mão. Uma mão você taca com o jacaré na boca. A outra mão você tapa. Ah, esconde a sua orelha. Você tapa a orelha. Esconde a sua barriga. Esconde a sua boca. Você vai escondendo. E depois o jacaré tenta morder. Só que daí, quando você vai fazer com o jacaré tentar morder. Você vai lá. Tenta morder a orelha da criança. A boca da criança, né? Você vai brincar com esse fantoche de jacaré com a criança. Nas partes do corpinho que você cantar. Tá? Também você pode repetir a música quantas vezes achar necessário. Mudando as partes do corpo, né? Por exemplo, orelha, cabeça, barriga, boca, o pé, né? Porque o dedão do pé, ele vai sempre pegar, né? Você já deve conhecer que essa aqui é bem conhecida, né? Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda os seus olhos, senão o jacaré come seus olhinhos e o dedão do pé. Pé, 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 pé. Aí você morde o pezinho deles com o fantoche. Tá? Então, são essas quatro atividades que eu trouxe agora pra esse primeiro momento, gente. Por quê? Porque no início vai ter bastante choro, vai ter crianças novas chegando quase todos os dias, que às vezes uma não vem no primeiro dia, vem no segundo, vem no terceiro. E aí vai ter aula de artes, educação física. Então, você vai se adaptando aí com essas atividades. Você pode fazer outras também. Veja que atividades bem simples, porque os bebês, eles têm que começar assim, com atividades bem simples mesmo e tá tudo de acordo com a BNCC lá nos Objetivos de Aprendizagem, né? Então, tá tudo dentro do que é pra gente fazer, ó. Porque cada atividade dessa vai contemplar um objetivo aqui de aprendizagem, tá? Então, aqui os recursos. É importante a gente já preparar os recursos antes da aula, né? Primeiro dia você vai precisar de um ursinho, um pano, né? Um paninho pra tapar a criança, aparelho de som pra segunda pra colocar a bolinha de sabão, detergente pra fazer, boneca ou bebê, brinquedo, fantoche de jacaré. Então, você já tem que preparar cada dia. Ai, hoje eu tenho que levar isso, hoje eu tenho que levar aquilo, né? E a avaliação aqui também é muito importante. Você vai observar o que mais as crianças gostaram de participar, o interesse delas pelas atividades, verificando se alcançaram os objetivos propostos. Será que lá naquela música de falar, que fala o nome, será que eles já reconheceram? Será que não dá pra gente continuar cantando até os menores conseguirem também? Às vezes você pode fazer as atividades todos os dias. Ai, no primeiro dia você faz só a atividade de um. No segundo dia você canta primeiro a música do ursinho, depois você já faz bolinha de sabão, que as crianças já estão mais calmas. No terceiro dia você faz a brincadeira do neném, não precisa mais chorar, mas também faz a bolinha de sabão. Então, você vai avaliando e vendo o que dá mais certo, tá, gente? E cada realidade é uma realidade. Tem berçários e maternais que são mistos, que tem crianças de dois anos juntos. Às vezes você começa com os maiores, que já estão mais acostumados, vai chegando com os mais pequenos. Então, tudo você vai adequando à sua realidade. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar esse plano completinho aqui no link, na descrição do vídeo. Os links das atividades pra você que ainda não conhece. Tudo aqui na descrição, tá? E se aciona o sininho que eu vou estar sempre postando mais vídeos. E lembrando que eu também tenho vários vídeos aqui de idade de 4, 5 anos. Então, é só você acompanhar aqui no meu canal. E me siga também lá no Instagram, tá? Prof. Jussara Ferreira. Um grande beijo, um ótimo ano letivo pra todos. E vamos firmes melhorando a nossa educação do nosso Brasil. Beijão e até mais. Tchau!